Olá pessoal, Oficina de Arte Diverso trazendo mais um vídeo dos brinquedos feitos pelos inscritos. Eu fiquei muito feliz, pois eu recebi mais de 1.300 fotos de brinquedos feitos pelos inscritos. Infelizmente não deu para mostrar todas, mas eu escolhi algumas para estar mostrando aqui. E se a sua não aparecer, não fique triste, pois ela pode estar aparecendo no próximo vídeo. E vamos aí iniciar então os brinquedos feitos pelos inscritos. E o Rodrigo Santos fez o nosso caminhão boiadeiro, pintou de azul e ficou muito bonito. E o Isaac Cunha fez a Lamborghini AD20 papelão e ficou ótimo. E o Luiz Fernando fez o nosso Jeep Williams e veja como ficou bom. E o Luiz Ricardo fez o nosso caminhão de lixo e veja como ficou bonito. E o Vinícius deu um show fazendo a nossa Scania 113. E olha como ficou bonita a nossa Brasília de papelão feita pelo Gilson. E o Edilson Araújo fez a nossa incrível Scania Jacaré e ficou ótima. E veja que lindo o nosso trenzinho de rolo de papel higiênico feito pela Sandra Sueza. E o Rogério Vieira fez o nosso ônibus Caio Vitória e deu um show. E o Adriano Rocha caprichou fazendo a nossa incrível Scania Jacaré. E veja que espetáculo o nosso Ford 147 feito pelo Sebastião Gonçalves. E o Alvelino Machado fez um dos meus modelos preferidos que é o Landau de papelão. E o Gabriel Oliveira caprichou fazendo o nosso Mustang de papelão. E vejam o capricho com que o Ziel Agripino fez a nossa Scania Jacaré. E veja como ficou bonito o nosso caminhão Poli Guindaste feito pelo Ailton Virgola. E o Marcos Gomes fez essa belezura que é o nosso Fusca de papelão. E o Adilton Aquino fez aí o Jeep, o caminhão 113 e o ônibus escolar de papelão. E o Pernambuco Pena fez a nossa incrível retro-escavadeira de papelão. Que belezura! E o João Paulo dos Santos, que já é veterano no canal, fez esse incrível caminhão 103 de papelão. E o Rafael Willian conseguiu fazer aí a Scania Jacaré com a carreta de máquinas pesadas. E olha o nosso lindo caminhão de lixo feito pelo David Silone. E veja como ficou linda a nossa ambulância feita pelo José Pena. E o Lucas Taete, com muito capricho, fez o nosso caminhão Femenê. João Pedro fez a nossa incrível retro-escavadeira de papelão. E o Vinícius Souza Santos fez a nossa incrível chevette de papelão. O Sivanildo da Silva fez a nossa bela D20 de papelão. O nosso Scania Jacaré com carreta e o caminhão poliguindache feito pelo Moab Silva. E o Jonas fez o nosso incrível batmóvel de papelão. E o Isaac Rodrigues também fez a nossa Scania Jacaré e pintou. E veja como ficou bonita. E o Juscelio Valentim fez aí a nossa Scania Jacaré e uma carga de autoria própria. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal para receber os tutoriais que nós fazemos aqui. Bom, quero pedir a todos que se inscrevam no canal de animações. O link vai estar na descrição e nos comentários. Também quero dizer que aqui nós só mostramos os brinquedos que são ensinados aqui no próprio canal Oficina de Arte Diversa. E se você tem algum brinquedo que já fez aqui do nosso canal, manda para esse endereço que está aparecendo na tela. É isso aí, obrigado e até a próxima.